Bom pessoal, vou mostrar pra vocês as ferramentas que eu tenho usado nas minhas últimas viagens. Não é o kit de volta ao mundo, que você tem peças reservas, eventualmente um pneu reserva, por exemplo. Mas ele é um kit que tem ferramentas e pecinhas pequenas que você pode usar pra reparar qualquer coisa emergencial que possa acontecer aí numa cicloviagem de curta duração. Então vamos falar de 15 até 30 dias. Então vou mostrar aqui tudo pra vocês. Bom, começando pelo kit mais básico, tem essa bombinha aqui da Absolute. É uma bomba pequena, que eu acho que é um tamanho legal. Uma coisa que eu acho legal dela é que ela tem esse manômetro, então você não gasta tanta energia pra encher o pneu, porque você sabe a pressão certa que você quer colocar, chegou lá você para e beleza. E te ajuda a ajustar também, né? Você tá no asfalto, você coloca mais pressão pra ganhar mais velocidade. Quando você tá na testa, você precisa de mais aderência, você tira a pressão, então isso aqui ajuda a saber a pressão certa. Uma outra coisa legal também é que ela é um pouco mais confortável pra você encher, porque o bico dela solta, né? Como se fosse uma cordinha aqui, uma mangueira. E aí fica um pouco mais fácil pra encher também, então isso é uma coisa legal. Bom, outra coisa do kit básico aqui é a câmara reserva, né? Eu optei por não utilizar tubeless, porque é uma coisa que também gera certa manutenção, né? Então você tem o fluido e tal, tem coisa também que você teria que carregar, né? Se você usa tubeless. E assim, eu não tenho muito problema com o pneu furado, não sei se é sorte, mas é bem raro às vezes que fura pneu. Não sei se é porque eu pedalo muito estrada de chão e pedalo mais de boa também, então, bom, não sei. Mas eu tenho poucos problemas com furos, então não me incomoda carregar uma câmara reserva. E aí quando precisa, eu vou lá e troco e tá tudo certo. Alinhado com a câmara reserva, tenho também um kitzinho de remendo. Então dentro desse kit aqui eu tenho basicamente uma cola, uma lixa e alguns remendos já cortados, né? Então, pô, você carrega um kit desse, porque você pode ter mais de um furo. O que eu acabo fazendo na prática, né? Se caso, caso furo o pneu assim na estrada, como você tá com mais pressa, né? Normalmente eu já uso a câmara reserva e aí eu guardo a furada pra remendar quando eu tiver mais tempo, né? Então, realmente quando eu chego no meu destino, eu vou lá, remendo certinho, porque aí se eu tiver outro furo, eu consigo só trocar a câmara, né? Outra coisa que eu carrego é esse adaptador de presta pra Schrader. Aqui eu tenho também algumas espátulas, né? Essas daqui é meio de alumínio, eu não curto tanto, porque eu acho que é mais fácil pra danificar o pneu e a câmara. Então talvez se tiver um de plástico seja melhor, mas por enquanto eu tô usando esses daqui. Aqui eu tenho também um lubrificante pra corrente, né? Esse aqui é um lubrificante úmido, então aqui é basicamente pra você preservar mais o desgaste da corrente. E acho que assim, né? Como eu pego muita estrada de chão, é importante que seja úmido, né? Porque ele aguenta um pouco mais condição extrema, né? De lama, chuva, então ele segura um pouco mais do que o seco. Então por isso que eu tenho usado esse úmido. Pra todas as ferramentas e pecinhas eu deixo dentro dessa bolsa. É mais pra manter organizado, né? Tem um zíper pra não perder nada. Então a maioria das coisas menores ficam aqui dentro dessa bolsinha. E aí o item mais importante aqui talvez seja esse multi-ferramentas, né? Então tem algumas ferramentas importantes aqui. Eu fiz um review completo desse multi-ferramentas aqui da Topic. Vou deixar o vídeo aqui. Mas assim, basicamente ele tem a maioria das chaves Allen, né? Que você precisa. Tem também a ferramenta pra você tirar o link da corrente. Que acho que é outra coisa importante. E ela tem também uma chave de pedal. Que uma emergência pode te atender também. Então é um kit bem completo, mas tem um vídeo aí se você quiser ver também. Outra coisa bem importante, né? São os links de corrente, né? Porque se quebra a corrente, basicamente você fica parado. Então é um negócio super pequeno, é um espaço de trocar. Então vale muito a pena levar. Eu acabo levando vários. Tem dois tamanhos de corrente aqui. Então tem pra mim, mas eu posso ajudar uma outra pessoa também se acontecer alguma coisa. Então é ferramenta pra você tirar o link e os links também pra você substituir. Acho que é indispensável. Uma outra coisa muito pequena que eu acho que vale a pena levar é uma gancheira, né? Então a gancheira é basicamente um componente que foi feito pra quebrar, vamos dizer assim, né? Então ele é a peça que junta o câmbio traseiro do quadro, né? Então no caso de uma queda, essa peça ela quebra justamente pra proteger o quadro, né? De ele não entortar. E o câmbio também, pra ele não quebrar, não entortar. Aqui dentro dessa caixinha eu levo alguns parafusos, né? Sobressalentes e também parafusos das coisas que eu levo pra trocar. Outra coisa que eu levo aqui são pastilhas de freio, né? Em condição de chuva você pode ter um desgaste meio repentino, né? De surpresa. Então você ter ali pra trocar, né? Como é uma troca simples de fazer, eu acho que vale a pena também. Outra ferramenta que tem me ajudado aqui é esse alicate, né? Porque ele fechadinho, quase não ocupa espaço, ele é bem levinho. Ele tem também algumas ferramentas aqui dentro dele. Mas acho que o mais útil mesmo é o próprio alicate. Ali quando você precisa remover alguma coisa na câmara, ou você precisa puxar algum cabo. Então sempre que tá difícil ali colocar a mão pra puxar alguma coisa, o alicate ajuda bastante. Negócio baratinho também, levinho, então super vale a pena ir pôr no kit. Quando eu tô com sapatilha, eu costumo levar também taco, reserva, né? O taquinho lá da sapatilha. Porque como é um negócio que você tá sempre pisando ali, também te pisando uma pedra, é um negócio que corre o risco de quebrar, né? Então é um negócio que eu costumo levar também. Se você quebrar, precisa fazer uma troca, eu tenho lá. Pensando numa cicloviagem um pouco maior, eu acho que a gente poderia colocar também cabos, né? Sobressalentes, tanto pro câmbio quanto pro freio, né? Se for freio mecânico. Acho que seria legal levar também raios, né? Reserva, que você pode levar até dentro do canote. E você precisaria de uma ferramenta pra tirar o cassete, né? Porque se você precisa trocar os raios na parte de trás, aí você tem que ter a ferramenta pra remover o cassete, né? E ela é uma ferramenta meio grande. Então talvez aí só pra viagem um pouco mais longa que compensa levar. E eventualmente também coisas que te ajudam a fazer a limpeza, né? Tipo uma escova pra você limpar corrente, pano pra você limpar. Coisa que só vai ter em casa, né? Não numa cicloviagem. Pra uma cicloviagem mais longa talvez faça sentido levar. Tchau, tchau. 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 Tchau.